O governo vai efetuar um novo estudo para a construção do Porto Naval em Hera. O ministro de Defesa, Filomeno Paixão, informou que é preciso o governo timorense efetuar o estudo para a construção do Porto Naval em Hera, antes de avançar a obra. O governante disse que a obra está em curso, mas enfrenta as dificuldades, bem como areias e pedras. A construção do Porto Naval em Hera, composto por três projetos, nomeadamente locais de atracação de barcos e dois muros de proteção. O governo timorense prevê 20 milhões de dólares americanos para a construção do Porto Naval e será alocado mais fundos de forma faseada. Recorde-se que o Executivo de Câmara vai apoiar o Timor-Leste com dois barcos. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL. Acompanha, Domingos de Deus, RTTL. Acompanha, Domingos de Deus, RTTL.